O que é que eu estou fazendo? 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 Não é forte? O que é que eu estou fazendo? Não é forte! Oi, Bioshi! Vai, você vai pro tube hoje! Por que está fechado? Estou bem? Como vai? Sua filha não acredita que eu conheça você! Quem vem lá? A Bia. O que é que a gente está fazendo? Vai ficar a apresentação? Tá, tá tudo bom. Só tô esperando a minha tia. Vou filmar. E aqui já tá rolando a apresentação? Aqui tá. Acho que tá, né? Aqui. Aqui. Cadê você? Aqui. Não pode entrar. A gente vai ter a sua semana. A sua semana quer ver a nossa apresentação. Eu vou filmar lá no bar. E eu não preciso chamar a sua semana. Pode entrar, né? Pode entrar. Tem a sua semana. Peraí. Demetro, vem cá. Tira o café aqui. Já vai ter o café? Já vai ter o café. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.